E é assim, gente, obviamente é um meme, né, eu não aguento porrada com ninguém, não gosto, acho muito feio, eu, Bianca, acho muito feio, essas meninas que ficam brigando em porta de escola, acho horrível, mas assim, quando eu estou bêbada e alguém fica me encarando, ou quando alguém fica me encarando mesmo, assim, ai, gente, sobe um negócio, assim, sabe, que dá vontade de ir lá e meter a porrada na cara da pessoa e falar, para de cuidar da minha vida, eu sou bem estressada. Quem já me viu na rua sabe, na rua, em qualquer lugar, que eu vivo de cara fechada, só que é o meu jeito, sabe, eu não tenho problema com ninguém, quem não gosta de mim, eu não estou nem aí, tipo, não faz falta na minha vida, entendeu, não gosto de ficar com baixaria, essas coisas assim, porque eu acho uma coisa muito irrelevante, sabe, uma coisa muito idiota, mas assim, principalmente na balada, quando eu vejo que a pessoa está derrubando bebida propositalmente, assim, ou porque a pessoa está, tipo, muito, muito bêbada, aí eu começo ficar estressada, aí eu, sobe um ódio, assim, sabe, mas eu não faço nada, só aguardo para mim mesmo, porque é 1,54m, né, meninas, então assim, não tem muito o que a gente fazer. Mas assim, nunca briguei em balada, em nada, assim, mas que me sobe um ódio, sobe, que nem no Rio de Janeiro, a menina estava bêbada, entornou todo o meu copo, gente, o meu copo inteirinho, nas minhas costas, tudo, assim, ó, encharcou a minha roupa, aí eu comecei a discutir, falei, ah, não sei o que, se você está bêbada, você tem que ir para casa, principalmente em balada, assim, quando a pessoa, que eu percebo que a pessoa está muito bêbada e fica derrubando bebida em mim, aí eu fico estressada, mas assim, não sou de ficar encarando ninguém, nem de ficar brigando, essas coisas, não. Sou estressada? Sou, mas eu guardo para mim, sabe, porque eu não gosto de baixaria.